Boa noite meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba Sexta-feira, dia de maldade É dia de chamar o Uber E tentar assaltar e ganhar o cara, né? Seus vagabundos O que que rolou? É, vim trazer uma senhora aqui no Novo Mundo É um bairro mais ou menos, não é bom, não é ruim Senhorinha super simpática Deixei ela num condomínio bacaninha até Três quadros ali Tocou o Uber, eu aceitei Beleza? O nome de um homem, normal Abri a nota 4.9 A princípio, tudo normal, né? Tá vendo o endereço? Como sempre, portas trancadas O meu carro tem essa calinha de chuva Então eu deixo meu vidro Sempre dois dedos abertos aqui Dois dedos abertos do outro lado Então, tô indo aqui normalzinho Tal, olho na rua Tô chegando no No, deixando Na localização ali do GPS do passageiro Olho na rua Do outro lado da rua Um cara e uma mulher A mina mó cara de nóia Cabelo tudo esbaraçado Tudo Com uma roupinha velha Um chinelo O cara também com um boné Tudo ferrado e tal E eu passei devagarzinho Assim Vi eles E olhei pros lados Não vi mais ninguém Fui no devagarzinho Parei na outra quadra Fiquei cuidando no retrovisor Liguei Quando eu liguei O número de telefone Não existe Eu falei Ah Sério mesmo Que vocês querem fazer isso comigo O que que aconteceu Fui devagarzinho Dei a volta na quadra Devagarzinho Dei a volta na quadra Quando chegou na outra esquina Deu os 5 minutos Eu cancelei Levei meus 3,75 O que aconteceu Provavelmente era um celular roubado Eles conseguiram desbloquear Chamaram o Uber Pra fazer alguma correria Não sei se queriam meu carro Não sei se iam Tentar levar a minha grana Que eu tivesse ali Não sei o que ia acontecer Mas Quem vai trabalhar a noite aí Até de dia isso acontece E é pior ainda Porque de dia você não consegue ver Quem é quem na rua A rua ia estar cheia de gente Eles iam conseguir chegar no meu carro É Então O segredo pra você não ser assaltado é Não deixa um cara estranho Entrar no teu carro Bicho Não deixa Não abre a porta Acelera e vai embora É Esse caso Com certeza eles Davam ali Se eu tivesse marcando a fita O cara ia chegar no meu vidro ali Me render Ou até entrar no meu carro Sei lá Fazer alguma correria com ele aí Mas Foi isso aí Essa é uma dica aí Que eu dou pra vocês Sempre porta travada Vidro Entra aberto Ou Fechado Se você não tiver a calinha Fica mais condicionado Qualquer coisa Só quando vai pegar o passageiro Entendeu Não precisa ficar assim o tempo todo Mas ali você tá fechado E tá blindado Entendeu Meu carro tem isofilme também É Passei ali Vi os cara estranho Não gostei Andei um pouquinho mais Parei mais pra frente Tentei ligar Se o cara me atendesse Eu ia falar Ô cara Não tô aqui Não tô te vendo Ia ver qual que é A conversa do cara Entendeu Ver se o cara Como o cara Ia me tratar Mas nesse caso O número de telefone Não existe Provavelmente um celular aí Que foi roubado Durante a tarde O dono já cancelou O número com a operadora Mandou bloquear Algo assim E os caras Tentaram chamar o Uber Na conta dele Infelizmente Ele vai perder Mais 3,75 Que eu levei Os meus 3,75 Beleza galera Ah Então eu já tenho Que pegar minha namorada 10 horas da noite Então foi isso aí Só pra vocês Ficarem espertos Foi a minha primeira vez Que isso aconteceu Mas Como eu me preveni Vi vídeos como esse Que eu estou fazendo Para vocês Eu saí ileso E levei 3,75 A gasolina está 3,82 Eu ganhei Praticamente Um litro de gasolina Valeu Falou